Beleza galera, pessoas e pessoal, gente, cachorro, papagaio, gueto, galera, bichalete, periquito, pirarucu, pirarucu, aqui é o atleta do canal Desenterrando os Jogos, vamos continuar aqui imediatamente, gastei o que? 5 segundos pra eu fazer a introdução, já começa, já anotá-lo, simbora mano, vídeo tem intro, só da minha voz, vídeo tem propaganda, talvez a do Youtube. né, mas o que eu menos gosto de ver em vídeo de gameplay, enrolação, então né, só bora mano, apesar que eu enrolo pra caramba também né, mas é a vida, é a vida, a vida é feita de escolhas e vocês sabem né, eu sempre faço as erradas mano, chega aí que eu não quero enfrentar você mais os outros né, quero enfrentar só você, porque aqui tem grandes chances de eu perder vida, porque é muito cara mano, muito cara, um perto e um de longe, aí o que tá de longe atira em mim, com um machadinho Beleza, aquele lá que tá de longe, ele tá com o garfo, então ele não vai me acertar de longe, tamo de boa Oh shit Vem, eu disse os dois, facadinha nos dois, facadinha nos dois, nossa, que foi linda, ah, 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 se fosse no profissional, teria sido perfeito, porque eu nunca consigo passar essa parte aqui, sem tomar uma machada no meio da testa, né mano, já, já, já foi bem, mas estamos no médio, então tipo, é ok, não economizamos muita coisa não, pra ser sincero, Ok, tá de boa, nossa mano, esse jogo aqui, o jogo é muito bom né, velho, o jogo é muito bom, mano Muito bom o jogo, velho, não sei se eu espero aqueles outros caras lá chegarem, acho que eu não vou esperar não, mano, vou matar logo eles Tudo de boa Ué, morreu todo mundo É, eu tava esperando esses aí chegarem pra aqueles outros lá explodirem eles, né Whatever Essa parte aqui também é quando eu tô com pressa, eu erro bastante Tipo, cair nessas armadilhas aqui é 100% de certeza Luta com pressa O senhor não tem machado aí não, né Por que que você não cai no bagulho e eu caio? Quieta, cara Chatão você, hein E o boi a ser picadinho Picadinho de carne Toma no meio das tuas pernas Toma, toma na chambrica, toma Uma lambida Pra deixar alguma coisa Sempre deixa, né No médio sempre deixa, mano Pô, agora eu tô Pra ser sincero, eu tô sentindo um pouquinho de falta do Odifício, velho Porque é até mais legal, tá ligado? Jogar no Odifício Gente, a gente já jogou tanto Resident Evil 4 no Odifício, né, velho Aqui você joga no médio e você fica, nossa Que estranho que tá isso aqui, mano Tá muito fácil Resident Evil 4, mano Já zerei mais do que eu tomei banho na minha vida, ave maria Mesmo assim, ainda dou umas vaciladas, né Mas é, vida Não quero ser um detonadista aqui Que eu vou passar tudo perfeitamente, saca? Não precisa, mano Não precisa Tô bem de boa Cai lá Beleza Muriel Muriel Vamos pegar tudo que tem aqui logo Já? Jogo Jogo Não, né Mas eu tenho um espacinho aqui, ó Um espacinho, mano Vixe, maneiro Eu não vou poder pegar peixe não, ué O que eu posso jogar fora aqui? Nada Ah, já sei Dá pra pegar um peixinho só Só um Nem pode ser o grande Esse aqui dá Beleza Esse grande aí Poderia ter dado um tiro de shotgun nele, né Esse aqui eu vou usar Ixa Não tem espaço, mano Fazer o que, né Não tem para onde fugir Simbora Peraí, bala de pistola Não Tô com tudo cheio ali Partiu Dá uma dó de deixar esses peixes aqui? Com certeza Mas, mano Tamo no médio, velho Não tem espaço pra nada O jogo te dá muita coisa, mano Tem uma bomba aqui pra eu explodir Não vai matar todos eles? Mais ou menos Ah, quase, quase Porque essa mira é muito lenta Mira lenta do diabo Engraçado que Jogando no mouse Fazer o teste aqui Nossa, é muito mais rápida Jogo Jogo Que que é isso, jogo? Você tá me tirando Não, né, jogo Pô Caraca, que preconceito é esse Contra os Os gamers de controle, mano É lento demais, velho Jogar no controle, mano Mas é a vida, né Prefiro mil vezes jogar no controle Do que jogar no, né Do que jogar no teclado e mouse Nunca joguei no teclado e mouse Não vai ser Não vai ser dessa vez Joga o Resident Evil Ai Claro, né Voltar lá e pegar o peixe Não Só bora, mano Sem enrolação Né Se machucou Se machucou, mano É a vida Isso aqui é pra cima e pro lado, né Nunca errei isso aqui, velho E se eu posso falar Eu zerei 23 vezes Não Eu errei uma vez Eu fiquei tipo Caraca, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eu acho que eu tinha colocado pra baixo Em vez de ser pra cima Ai eu errei Mais de 25 vezes que eu zerei o jogo Eu errei Ai, passei a cutscene Nossa Eu esqueci que tipo Não precisa passar, mano Eu tô gravando série Eu consegui uma informação Que pode ser útil Ai, como é que? Pelo que parece Há um grupo religioso No vídeo São chamados Delos e Luminados Delos e Luminados? Ah, parece De nada Eu também conheci O coordenador da Política O governador O chefe do outro Do meu marido Mas você está bem, né? É, eu tô Ele podia ter me mandado Mas me deixou estampar E ele quis dizer uma coisa Se pelas nossas veias Conhece o mesmo Eu não entendi nada Mano, passei sem querer A cutscene, velho Mas essa aqui a gente vê, vai Essa aqui a gente vai ver Mário Headshot Eita, paga-sura É a paga-sura Com o reddress O Krause Ai, que aleatório, né, mano? Whatever Simbora Eu vou matar aquele tio ali Dentro ali Não tem necessidade Eu não consigo nem pegar Os itens aqui, mano Quem dirá O item que ele vai deixar Apesar que ele sempre Deixa um dinheirinho, né? Mas whatever Será que eu salvo? Acho que é bom, né? Que eu acho que eu tô Desde o início do jogo Sem salvar, mano Calma aí, então Dá uma leve salvadinha aqui Eu já tinha salvado antes No primeiro vídeo Eu vou salvar por cima Porque eu não vou mais, né? Caraca, já temos uma hora De gameplay Caraca Bom, aqui eu não sei, velho Não sei se eu uso uma granadinha Acho que eu vou usar uma granadinha Sabia? Porque até aquele cara ali Ligar isso aqui, ó A gente vem Isso! Deu bom, deu bom Deu bom Deu bom Acho que foi esperto fazer isso, hein? Minha nossa Calma, tio O senhor está muito estressado, viu? Muito estressado o senhor Oxe, tá indo pra onde, meu filho? Concentração máxima aqui A gente podia fazer o bug, né? Ah, já era Morreu Foi uma rápida do senhor, o bug Você vai ali pra porta ali De cima, né? E Xablar o cara, mano Oxe, ainda sobrou tu, rapaz Ainda tem a tia aqui dentro, né? Cadê ela? Detrás de mim Cadê a tia? Tá exatamente na minha raba Falece aí, minha tia Na moral Obrigado Pra deixar nada É morrinha, viu? Viu? Maria, coube ainda? Ah, foi porque eu gastei a granada lá, né? Bom, aqui vamos gastar mais granada ainda Só que dessa vez incendiária Vem, 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 vem Todo mundo pega fogo Eu fiquei esperando ser acertado, né? Com certeza Foi isso Na verdade Eu poderia ter Simplesmente ter Nossa, que idiota Sai, mulher Partiu Acho que não tem necessidade de matar eles Tem MP boa por causa disso também Se atira nos pés deles, ó Partiu, mano Partiu Aqui não tem mais nada, né? Não Aqui eu vou tacar uma granada Cegadora top Bem ali, ó Topzera granada Eita, tio Eita, tio Eita Foi quase? Foi nada Partiu Easy Easy demais, mano Caralho, mano Caralho, mano Na moral Esse jogo é bom, né, velho Caraca Esse jogo é bonzão, né, mano? Não sei por que que eu quebrei aqui, ó Nossa Olha esse pôr do sol aí, mano Essa musiquinha Caraca Nossa, tá me dando Tá me dando uma gastura, velho Vontade de chorar, mano Você tá doido Sou muito sentimental Essa que é a verdade Tudo que envolve nostalgia, mano Eu fico muito emotivo, velho Tudo, tudo, tudo que envolve nostalgia Eu me lembrei de 2004 Que foi quando o jogo foi lançado Não, o jogo foi lançado em 2005, né? Quase o mesmo tempo Quase a mesma época ali 2005 Ah, faz tempo, né, velho Caraca Que triste, mano Nossa O que eu tô fazendo na minha vida? Oh, meu Deus do céu Ave Maria O que eu tô fazendo na minha vida? Zerou no Resident Evil 4 Pela 27ª vez E a primeira vez que eu zerei Foi em 2007 Caraca, velho Nossa Às vezes é Dá um paradoxo no meu cérebro Que Que eu bugo, velho Eu bugo Mas simbora The life must go on Eu não vou deixar você falar isso sempre, tá? Ele vai devagar assim mesmo? Pô, ele Em algum momento Ele ia rapidão E eu tô moscando aqui Valeu O que vai comprar? É É É É Eu vou gastar não Com ela O que vai comprar? Tem alguma coisa pra comprar de novo aí, mano? Stock? Não Tô de boa Só isso mesmo, mano Obrigado Precisava só de mais espaço, né? Mas você não tem, mano Ah, vou tunar aqui, ó Ela Capacidade dela Acho que aí vai ser uma boa Capacidade dela Acho que é de boa Deixa eu tunar Volte em qualquer hora Volte em qualquer hora Simbora, né, mano? Põe um paradoxo no cerebelo aqui Partiu, mano Partiu A verdade é que esse jogo é bem nostálgico também, né? Mano, passou 10 anos? Já era Qualquer coisa fica nostálgica Qualquer coisa É difícil, mano? Pra mim é muito difícil A nostálgica Muito tenso Muito intenso O que eu jogo fora aqui? Acho que 5 balas de rifle É mais importante do que 60 balas de... Né? Né não? Ou 2 ovos Mano, adeus É a vida Pensar muito, não Senão eu vou ficar com pena Ah, eu vou matar esses corvos, não Não, não só 10 Tá com o diabo, é, manhã? Dá só 10 priquita, mano Toma esse crit, cara Ah, não, jogo Aí também você me estressa, né? Agora cabe Não vou matar os corvos, não, mano Vamos deixar 10 priquitas Só, não vale a pena Bom, aqui eu tenho que pegar tudo Cadê todos os medalhões? Chega aí, meu tio Toma uma bicuda No meio da tua fusa Beleza Partiu Pegar todos os medalhões O cara deixou uma granada Você tá me tirando, velho Olha aqui Caraca, quase que eu mostro, hein? Quase, quase 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 Quase, quase, quase Meu Deus, cadê o medalhão daqui, mano? Eu vou conseguir 100% Que eu vou conseguir, velho Olha Sabia que era certeza Eu não lembro quantos que tem aqui Eu ia ser sincero Eu não me lembro mesmo, velho É a vida, né? Simbora Tem mais algum aqui Se eu não me engano No mapa Mostra, não? 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 Mostra, não? Mostra 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 aqui Eu já peguei tudo Os outros são tudo ali pra frente Beleza O mapa do Resident Evil 4 é bem inútil Pra ser sincero Pra ser bem, bem sincero Bem inútil Morreu todos? O cara da bomba ficou vivo Meu titio E agora? Ah, tá Deu certo Tudo como planejado Mentira Foi na cagada Pô, jogo Para de me dar item Aí na moral Vai ficar aí, velho Uma suada Esse controle tá ruim, velho Do nada o bicho Para de andar Tô apertando tipo Levinho Aí ele pega E do nada Ele para Aí Se apertar leve Fica aí, minha tia Caraca Fudeu Tudo bem Moço Quer ter que essa coisa aí, velho Tudo bem Eu uso um peixinho aqui Calma, galera Calma Não precisa Não precisa Né Ficar bravo aí, não Mano Qual que eu tenho que acender agora Que eu esqueci, velho Eu acho que é o M O V E o Z, né É É o M O V E o Z Deixa eu ver se eu me lembro Porque Eu posso ficar muito tempo aqui Se você não for de primeira, né Vamos lá Quatro Aí Um, dois, três, quatro Não Um, dois, três Aí Um, dois, três, quatro Aí Um, dois, três Pera, pera, pera Um, dois, três Um, dois, três, quatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu já fiz tudo errado Calma, calma 1, 2, 3 4 Pera, eu nem sei pra onde que ele vai ali 1, 2 3 ou... É É isso mesmo 1, 2, 3, 4 Mas acho que é 1, 2, 3 1, 2, 3 Aí vem 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Tá, simbora Simbora 1, 2, 3 Aí 1, 2, 3 vai acender o M Aí 1, 2, 3, 4 vai apagar esse Aí 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Não, aí tem que ser 4, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É, aí vai mais 4 Aí vem aqui mais 4 E mais 4 Era 3 Não Deixa eu começar de novo Ai meu Deus, é muito burrice Calma, 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 calma Aí vem 1, 2, 3 Agora 1, 2, 3 Pra acender esse Aí vem 1, 2, 3, 4 Pra acender o Z E 4 Pra acender aquele Pra apagar aquele Nossa Eu demorei mais tempo que eu devia Com certeza É a vida? É a vida Meu filho, meu filho, meu filho Cadê? Cadê o balango dando daqui? Cadê? Explodi? Ah, é pra estar aqui? Eu tô muito cego Eu tô muito cego Mas com certeza Toda certeza do mundo Com certeza Será que a gente já pega a arma lá e vende? Acho que tanto faz Vamos ganhar o que? Mil reais se a gente pegar os 15 A mais Mil reais a mais Tá bom, tô indo Tô indo Exatamente ao contrário dela Vou Que eu sei que a senhora pode A senhora pode voar Nossa, eu odeio quando acontece isso Porque o cara, ele Prepara o ataque antes Antes de eu poder chegar perto dele, velho Ele já prepara o ataque Que raiva Que raiva, cara Me deixa Puts, olha Eu não queria ter combinado aqui, ó Ia usar agora Ah, mas tem nada não Vou usar um ovinho aqui, ó Bom que já Dá mais espaço aí, né? Até porque a gente já vai pegar o outro ovo aqui Bem aqui, né? Você não me engana Na verdade me enganou sim É porque já me enganou tanto Que não precisa enganar mais, né? Chega Chega, cobra Puts Nossa, quando o cara é profissional Nossa senhora É profissionalismo demais isso aqui Quem? Tu e quem? Tu e quem? Respeita, mano Me respeita Tá bom O cara acha que vai me agarrar, olha O cara acha que pode me agarrar Nem pagando Quer dizer Né? Pagando Talvez Talvez Eu dê uma pensada, né? Quem sabe Bom, mas então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixem um gostei aí Se gostaram Eu ficando por aqui Se inscrevam no canal E ativam o sininho Para não perder mais vídeos como esse Ainda vai ter Muito vídeo de Resident Evil 4 Aqui no canal Muito mesmo Então se inscrevam no canal aí Para você não perder Esses vídeos Beleza? Continuamos Já, ó Naquela Naquele lagozinho ali Vamos parar lá Diretaço Diretaço Beleza? Muito obrigado por assistir E Tchauzinho 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 Tchauzinho